Nós fomos montados No ponto mais elevado Havia um enorme sobranho De todos era a conquista Nada corre e corte de céu O montado era o primeiro Mas um dia tem-me estrade Me fez-me ouvir a heredade Poder bombar no torrão E no céu uma fecha brisca Uma enorme feisca Fez o sofreio em carvão E no céu uma fecha brisca Sinto a mora O chaparro ao pneu E em doidos de moare Ouve-se montados chorare Com saudades do sofreio Dias e noites de moare Ouve-se montados chorare Com saudades do sofreio E na abaixo É assim a nossa vida Constantemente divida Quase sempre a trabalhar Mas se eu queria A morte da linha Nós deixávamos Sempre ao caminho O soltar o desechar Mas se o dia A sorte vem E nós deixávamos Sempre ao caminho Com saudades do sofreio Grazie Com saudades do sofreio Com saudades do sofreio Com saudades do sofreio